Música Olá, convidamos você para embarcar conosco no programa Vivendo Turismo aqui na Bave Expo 2019, a maior feira de turismo das Américas. A Bave é a Associação Brasileira das Agências de Viagens. Então, vem conosco viajar! Música Olá, estamos aqui na Bave Expo e agora o destino é Foz do Iguaçu. Estamos aqui com o Vonem da MMC. Vonem, conta pra gente por que Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu vem evoluindo nessa questão de produtos. A gente evoluiu muito nesses últimos anos, crescemos muito na parte de gastronomia, temos muita coisa hoje nos três países, porque nós estamos numa tríplice fronteira. Paraguai, então assim, tem muita coisa. Não é mais aquele destino que era antes, considerado destino de compras, somente compras. Hoje não. Tem muita coisa para se fazer no Paraguai. A Argentina também tem muitas possibilidades, além da gastronomia, nós temos muitas outras coisas dentro da Argentina. Nós temos Minas de Vanda, que a gente visita, que fica próximo de Foz do Iguaçu. A própria Foz do Iguaçu hoje também, ela tomou uma proporção enorme em termos de gastronomia. Temos alguns produtos muito específicos em termos de experiência nessa área de gastronomia. Então, assim, evoluiu muito o destino. O destino hoje cresceu barbaridade. Então, assim, está muito bom mesmo. Visita em Foz do Iguaçu, que vale muito a pena. Então, infraestrutura completa, hoteleira, gastronômica. E tem a possibilidade, exatamente o que você falou, de conhecer três países em uma única viagem. E até porque a gente ainda tem a conectividade, que os voos de Recife a gente tem um voo direto também. E o restante com escala ou conexão em São Paulo. Então, por que não visitar Foz do Iguaçu, não é não? Essa é a pergunta que fica. Por que não visitar Foz do Iguaçu? Vamos pra lá, gente. Vamos conhecer o destino. Isso mesmo. Então, vem com a gente. E agora, o destino é... Maranhão. Maranhão. Estamos com Maria aqui da Taguatu. Maria, por que viajar pro Maranhão? Bom, o Maranhão é um roteiro incrível, que ele vai de norte a sul do estado. Ele tem cachoeiras, tem os lençóis maranhenses. É um destino de sol e mar também. Então, é histórico, né? São Luís é uma cidade colonizada por portugueses, mas foi fundada pelos franceses. Então, a gente tem várias raízes do mundo inteiro, em uma só cidade. Além disso, tá dentro do Nordeste, né? E conectividade. Conta aí, Maria, pro telespectador. Bom, a gente recebe voos diários direto de Recife pra São Luís. E de São Luís, a gente consegue ir pros lençóis maranhenses, além de conhecer a cidade de São Luís também. Em São Luís, Maria, qual o ponto turístico que não pode deixar de ser visitado? O nosso centro histórico. O centro histórico de São Luís é muito rico. A gente tem mais de 1.400 casarões tombados como patrimônio da humanidade. Então, a gente não pode deixar de conhecer os museus, os restaurantes, as cachaçarias que estão no nosso centro histórico. E falando de gastronomia, se o turista for a São Luís e não comer, o que que ele vai se arrepender? O arroz com chá com camarão. Não pode deixar de comer o arroz com chá com camarão frito. Ótimo. Então, vem pro Maranhão. Vem pro Maranhão. E agora, o destino é? Santa Catarina. Estou aqui com o Antônio da Vipmar e o Antônio vai dizer por que visitar Santa Catarina, Antônio? Porque Santa Catarina foi eleita por 10 anos consecutivos o seu melhor destino de viagem. Porque nós temos o Beto Carreiro World, maior parque temático da América Latina. Nós temos Balneário Camboriú, a capital catarinense do turismo e muito mais. E ainda tem Florianópolis, uma cidade linda. Conta um pouquinho mais sobre Florianópolis, Antônio. Florianópolis é linda, maravilhosa, nossa capital de Santa Catarina. Tem mais de 55 praias. Nós temos passeios maravilhosos, passeios de experiências, passeio gastronômico, passeio de praia, passeio de barco. Uma infinidade de passeios pra curtir a nossa linda Floripa. Antônio, fala pra gente quantos dias, pelo menos, o passageiro vai precisar pra conhecer, pelo menos, essas cidades que você falou. Sete noites é o mínimo pra ele conhecer um pouquinho da nossa região. Nós temos Blumenau, nós temos Pomerode, que é o nosso Rota Germânica. Nós temos Caminho Italiano, Florianópolis. Nós temos Santo Antônio de Lisboa, colônia portuguesa. Beto Carreiro, no mínimo, dois dias. Balneário Camboriú com parque Unipraias. Um dia completo. Cristo Luz, um complexo panorâmico em Balneário Camboriú maravilhoso. Também pra ele fazer um City Tour noturno. E agora, pra terminar, você vai falar sobre a conectividade. Porque tem aeroportos e muitos pra passageiros chegar. Conta aí pra gente. Santa Catarina é um dos estados que está muito bem abastecida de aeroportos. A nossa região, pra atender Balneário Camboriú e região, nós temos três aeroportos principais. O aeroporto de Florianópolis, que por sinal, inaugurando agora dia 28, o novo terminal de passageiros. O aeroporto de Navegantes, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú e o aeroporto de Joinville. Por qualquer um destes aeroportos, você chega em Balneário Camboriú, a Florianópolis e a toda a região. Então, não deixa de visitar. Como é que a gente vai dizer, Antônio? Venha pra Santa Catarina! Rio Grande do Norte, pertinho de Pernambuco. Então, estamos aqui com o Elton da Ueltu. O Elton, fala pra gente, por que ir pra Natal? Olha, ir pra Natal, primeiro pelo nome, né? É o nome belíssimo, né? Então, você vai lá pra um destino, é muito bacana, porque o próprio nome já vai ser chamativo. É uma cidade linda, que tem muitas atrações, tem um clima maravilhoso e tem um pessoal extremamente acolhedor. Então, por que ir pra Natal? Se eu for enumerar aqui, eu vou ficar o tempo todinho aqui e a gente não vai chegar ao final da lista. Tem praias, tem gastronomia, tem passeios maravilhosos, tá? E tem, principalmente, né? Tem uma beleza ímpar. Perfeita! Então, indo ao Rio Grande do Norte, qual é o ponto turístico que não pode deixar de ser visitado, Elton? Olha, o maior cajueiro do mundo é um deles, né? Mas tem também a Fortaleza dos Esmagos, que é o nosso mais importante monumento histórico e cultural da cidade. Então, fazendo o City Tour, o passageiro percorre por tudo isso, não é isso? Claro, a gente mostra exatamente os principais pontos turísticos da cidade, com um passeio super agradável, terminando numa praia pra um banho morninho, com a temperatura d'água, 28 graus, maravilhosa. Então, ó, pertinho de Recife, né? Então, a gente pode ir de carro, pode ir de avião, o que não pode deixar de ir é... Pra Natal, obviamente. Vem com a gente! Vem com a gente! E agora o nosso destino é... Minas Gerais! Minas Gerais! O que é que esse estado maravilhoso tem pra oferecer pro turista? Aqui estamos falando com o Lúcio da Trilhas Turismo. Olha só, Minas Gerais é o estado mais bonito do Brasil. Você tem cidades históricas, você tem gastronomia, você tem ecologia, passeio de aventura, passeio de barco, pesca, aventura, cultura, gastronomia, tudo que você precisar está em Minas Gerais. Completo, hein? E ainda tem uma infraestrutura hoteleira maravilhosa e voos saindo de Recife direto também. Conta aí um pouquinho sobre essa conectividade, Lúcio. Exatamente. Em Minas a gente recebe os voos de Recife, eles saem de Recife um pouco de madrugada e chegam em Minas Gerais, lá no aeroporto de Confins, na parte da manhã. Então dá pra aproveitar bem o tempo, tá? E pode-se hospedar em Belo Horizonte, que tem uma rede hoteleira maior, e também pode-se hospedar nas cidades históricas, Tiradentes, Diamantino, Ouro Preto, que já é uma questão de charme, tá? Mas de qualquer das duas situações, tem certeza que o passageiro vai adorar as cidades. Lúcio, fala pra gente quantos dias vai ser preciso pra pelo menos fazer o básico ali em Minas Gerais, juntando Belo Horizonte com as cidades históricas. Fala aí pra gente. Ó, as cidades bases de hospedagem que nós temos é Belo Horizonte, Tiradentes e Ouro Preto. Tem Diamantina também, só que Diamantina fica um pouco mais distante, então a gente usa mais Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte. Um pacote assim bacana pra visitar cidades históricas de quatro ou cinco dias, dormindo duas noites em Tiradentes e duas em Ouro Preto. Então uma em Belo Horizonte, uma em Tiradentes e duas em Ouro Preto. Aí visita em Otim também, que tá o maior museu da América Latina, né? O maior museu aberto da América Latina. Fantástico, maravilhoso. E nesses cinco dias, Uai, será que alguém vai comer bem nessa cidade? Ó, gastronomia nossa é imperdível, né? Comida mineira, nosso famoso pão de queijo, é tudo muito bom. Gastronomia, eu sei que o negócio é muito legal. O problema é que as pessoas comem muito, reclamam que come muito, mas aí já não é comigo, né? Quando voltar a malha e perde tudo novamente. É, mas é tranquilo, porque o Ouro Preto tem muitas ladeiras, então a pessoa já come e já emagrece ao mesmo tempo. Pode comer sem remorso. Então, vem pras Minas Gerais. Estaremos aguardando, a trilha de Minas tá de braço aberto, tá esperando os nossos turistas lá, tá bom? Vem com a gente. Olá, estamos aqui na Bav Expo e agora a nossa convidada é Michele Teixeira, da Adival Turismo. Michele, por que a Bahia? O que é que essa Bahia tem? Olá, pessoal. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. O que é que a Bahia tem? A Bahia tem muito encanto, tem magia, tem amor. Venha para a Bahia, conhecer o Pelourinho, conhecer o Farol da Barra, conhecer o nosso serviço. Por quê? Porque nós gostamos de atender gente. Conhecer todos os pontos turísticos. E o que mais? Comeu nosso acarajé. Foi na Bahia e não comeu acarajé? Não foi na Bahia? Venha você também. Muito bem, Michele. Michele, me diga aí, qual é o ponto que a pessoa não pode deixar de visitar na Bahia? Me diga. Principalmente Salvador, que é a capital. O ponto que não pode ser deixado de visitar é o Pelourinho, com seu encanto, com a sua magia, com o seu axé. E junto com ele, o nosso elevador Lacerda, que une a cidade baixa com a cidade alta. Maravilha. E culinária? O que é que não pode deixar de comer na Bahia? Além do nosso acarajé, que é o bolinho do feijão, não pode deixar de comer a nossa muqueca baiana. Aquela muqueca gostosa, com muito dedê, com muito amor, com muito axé. Então, arruma as malas, sorria... E vem para a Bahia! E aí 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 E aí